Música Se ele for do conselho, ele põe, eu já falei pra você Música Música Não pode afogar não Não pode afogar não Caralho, fica quieta Você tá gravando meu pai? Música Eu te conheci, meu bem Meu, 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 meu É você só, eu sempre vou me amar E na verdade Carinhos você quer ganhar Um dia, gatinha manhosa Eu prendo você No meu coração Quero ver você Fazer manhã Pesa no meu coração Quero ver você Música Música